Receba as flores que lhe dou Amor que por você nasceu E seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes, querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados por aí a passear Um dia no futuro então casados Mas eternos namorados Flores lindas eu ainda vou lhe dar E seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes, querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que eu 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 sonhei A namoração O que eu sofri, o que eu chorei Por todo amor que eu não lhe dei Procure ouvir meu coração Já sei o quanto dói uma saudade O amor é lindo e é verdade Porém, nem sempre a gente o vê Foi bom, meu bem, não vou deixá-la um só instante O que aprendi será bastante Pra nunca mais perder você Já sei o quanto dói uma saudade O amor é lindo e é verdade Porém, nem sempre a gente o vê Foi bom, meu bem, não vou deixá-la um só instante O que aprendi será bastante Pra nunca mais perder você Em mim você plantou amor E em mim fez nascer novamente a ilusão Você conseguiu dar a vida Fazendo sorrir o meu coração Jamais poderia pensar Que de tantas promessas fosse esquecer E quando eu mais precisava Você não estava, clamei por você Amor, 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 amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti Você me levou por caminhos Tirando os espinhos Só flores deixou Amor, 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 amor Amor, amor, estou aqui, 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 aqui Amor, 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 espero por ti, por ti, por ti Amor, 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 estou aqui, aqui, aqui Amor, 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 espero por ti, por ti Você me levou por caminhos Tirando os espinhos Só flores deixou E juntos andando na estrada Esquecemos que nada pudesse mudar Jamais poderia pensar Que de tantas promessas fosse esquecer E quando eu mais precisava Você não estava, clamei por você Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti Amor, amor, amor A Índia foi em férias passear Tornar realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar E explicar o que me aconteceu O vidro me flechou sem eu sentir Perdida a mente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar Pra ver meu bem O vidro me flechou sem eu sentir Perdida a mente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar Pra ver meu bem A Índia vou voltar Pra ver meu bem A Índia vou voltar Pra ver meu bem A Índia vou voltar Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fame Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de amor Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Que eu não ame Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fame 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 Hoje é mais uma noite Que não vou dormir Hoje é mais uma noite Triste sem você Sinto que esta saudade Vai me destruir Estou morrendo a cada dia É só você não ver Diga Aonde é que você mora Eu vou sair daqui agora Pra te trazer nos braços meus Diga 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 Que não morreu a esperança Pois quem espera Pois quem espera sempre alcança Preciso dos carinho Preciso dos carinhos teus Confesso já sofri Confesso já sofri demais Confesso já sofri Demais Demais Já não dá Já não dá mais Ficar sozinho Ficar sozinho desse jeito Confesso já sofri Confesso já sofri Confesso já sofri Nem Nem que eu morro De desejos Nem que eu morro Nada Nada deixei Nada deixei Nada deixei para rever Eu que já sofri Eu que já amei E sei amar Não é você que vai conseguir Me enganar Não é você que vai conseguir Não é você que vai conseguir Amor Amor tem que ser amor Amor tem que ser amor E não promessas Chega de você E de conversas Eu que já amei E sei amar Não é você que vai conseguir Não é você que vai conseguir Me enganar Amor tem que ser amor E não promessas Chega de você E de conversas Eu que já amei E sei amar Não é você que vai conseguir Não é você que vai conseguir Me enganar Amor tem que ser amor E não promessas Chega de você E de conversas Eu que já amei E sei amar Espera Não quero ver O lenço branco da partida Não é você que vai conseguir Espera A felicidade Espera um pouco Um pouquinho Mais Eu morreria Sem te ver Espera um pouco Espera um pouco Um pouquinho Eu morreria Sem te ver Sem te ver Espera um pouco Espera um pouco Um pouquinho Um pouquinho Mais Para que eu te mostre Para que eu te mostre A felicidade Espera um pouco Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Eu morreria Sem te ver Eu morreria Felicidade é ver raiar um novo dia Um novo dia que vou ter para te ver Felicidade é chorar de alegria Felicidade é dar amor e receber Felicidade é amar como eu te amo Nossos momentos não deixamos pra depois Felicidade é pronunciar teu nome E muito mais é o encontro de nós dois Felicidade é ter você com mais amor E de saber que a noite é nossa para amar Se Deus me ouvisse eu pediria um favor Pra nossa noite nunca, nunca terminar Música Felicidade é ter você com mais amor E saber que a noite é nossa para amar Se Deus me ouvisse eu pediria um favor Pra nossa noite nunca, nunca terminar Pra nossa noite nunca, nunca terminar Se Deus me ouvisse eu pediria um favor Lilian Amar-te, para mim é a vida, enfim Ninguém nunca, jamais, a te amar tanto assim Te peço, que não me deixes mais Se me deixar eu sou capaz, sou capaz de morrer Lilian, para mim és o mundo Um amor tão profundo, ninguém jamais te dará Te peço, que não me deixes mais Se me deixar eu sou capaz, sou capaz de morrer Lilian, para mim és o mundo Um amor tão profundo, ninguém jamais te dará Lilian, meu bem Lilian, para mim és o mundo Lilian, para mim és o mundo Eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Faça-lhe conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Caminhemos, talvez nos vejamos Depois Vida cumprida Vida cumprida, estrada alongada Vida cumprida, estrada alongada Parto à procura de alguém À procura de nada Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar Quem sabe na volta, te encontre no mesmo lugar Faça-lhe conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Caminhemos, talvez nos vejamos Depois Vida cumprida, estrada alongada Vida cumprida, estrada alongada E parto à procura de alguém À procura de nada Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar Quem sabe na volta, te encontre no mesmo lugar Vou indo, caminhando sem saber onde chegar Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar Devolvi o cordão e a medalha de ouro E tudo que ela me presenteou Devolvi suas cartas amorosas Suas juras mentirosas com que ela me enganou Devolvi a aliança e também seu retrato Para não ver seu sorriso no silêncio do meu boato Nada quis guardar como lembranças Para não aumentar meu padecer Devolvi tudo, só não pude devolver A saudade cruciante Que amargura o meu viver Nada quis guardar como lembranças Para não aumentar meu padecer Devolvi tudo, só não pude devolver A saudade cruciante Que amargura o meu viver Devolvi tudo, só não pude devolver A saudade cruciante Que amargura o meu viver Fiz uma casinha branca Bem ao pé da serra Bem ao pé da serra Para nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Bem ao lado da janela Para nós dois rezar Quando for tempo de festa Você veste o seu vestido de algodão Quebra o meu chapéu na testa Para arrematar as coisas do leilão Satisfeito Vou levar você de braços Dado atrás da procissão Visto o meu terno listrado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Satisfeito Vou levar você de braços Dado atrás da procissão Visto o meu terno listrado Uma flor do lado E meu chapéu na mão E meu chapéu na mão Quando for tempo de festa, você veste o seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa, para arrematar as coisas do leilão Satisfeito, vou levar você de braços dado atrás da procissão Visto meu terno listrado, uma flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito, vou levar você de braços dado atrás da procissão Visto meu terno listrado, uma flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito, vou levar você de braços dado atrás da procissão Visto meu terno listrado, uma flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito, vou levar você de braços dado atrás da procissão Ouvi dizer que o tempo apaga lembranças amargas que a vida nos traz Há muito que estou esperando, o tempo passando eu não encontro paz Será que o tempo não tem tempo de olhar meus olhos tristes de chorar E as cicatrizes do descosto que trago em meu rosto de tanto esperar Saudade bichinha danada, quem me fez morar de não quer se mudar Tem gosto de giló verdinho plantado na lua nova do penar O tempo vai passando eu vejo o desejo da reconciliação Meu medo é não saber se ela tem no peito a lua nova do perdão Saudade bichinha danada, quem me fez morar de não quer se mudar Tem gosto de giló verdinho plantado na lua nova do penar O tempo vai passando eu vejo o desejo da reconciliação Meu medo é não saber se ela tem no peito a lua nova do perdão Saudade bichinha danada, quem me fez morar de não quer se mudar Tem gosto de giló verdinho plantado na lua nova do penar O tempo vai passando eu vejo o desejo da reconciliação Meu medo é não saber se ela tem no peito a lua nova do perdão Cando para mim, eu me fez morar de não ter tr долларов Eu descobri amor em teu olhar Sou tão feliz e quero até gritar Quero ao vento espalhar Ao mundo vou contar Quando te vi, queria te dizer Que para mim eras meu bem querer Nos teus olhos eu achei Razão para viver Quando saímos lado a lado no jardim Senti que o mundo fora feito para mim É teu amor que faz com que eu me sinta assim E a vida ao teu lado não ter fim Quando saímos lado a lado Senti que o mundo fora feito para mim É teu amor que faz com que eu me sinta assim E a vida ao teu lado não ter fim Quando te vi, queria te dizer Que para mim eras meu bem querer Nos teus olhos eu achei Razão para viver 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 Quando eu te encontrei Eu só buscava um momento de prazer Alguma coisa diferente pra fazer Numa noite de insônia e solidão Mas sem me avisar Entre nós dois o amor se insinuou No silêncio de um ladrão ele chegou E tomou posse do meu livre coração E agora eu não quero ser apenas um programa Ter você somente num fim de semana Entre tantos ser apenas mais um fã Não quero mais fazer amor com você desta maneira Passear pelo seu corpo a noite inteira E saber que vou perdê-la de manhã Eu já me acostumei Com esse jeito todo seu de me beijar De me envolver no seu abraço, sussurrar Coisas bonitas quando a gente faz amor Eu já não posso mais dizer adeus Quando a noite chega ao fim Hoje eu preciso de você só para mim Fica comigo e me faz um vencedor Não quero mais Um endereço, um recado, um telefone Anotado num pedaço de papel Não quero mais Ser alguém que às vezes cruza a sua estrada Para um drink, um jantar, uma noitada Que termina numa cama de motel Não quero mais Ser alguém que às vezes cruza a sua estrada Ei, motorista Rico, pobre, preto ou branco Cuidado na direção Conserve sua direita Escute sua canção Escute sua canção Você que leva nas mãos Volante de caminhão Cuidado com essa estrada Cuidado com seu irmão Quem dirige no correto Chega logo, chega certo Chega pra quem espera Querendo lhe ver de perto Ei, motorista Rico, pobre, preto ou branco Cuidado na direção Conserve sua direita Escute sua canção Escute sua canção Você que é chofer de praça Sinal vermelho na esquina Passageiro apressado O barulho, a buzina Corre rua, sol e lua O guarda, o velho, a menina Paciência Paciência, meu amigo Sua vida é sua sina Ei, motorista Rico, pobre, preto ou branco Cuidado na direção Conserve sua direita Escute sua canção Escute sua canção Você de carro bonito Domingo de estrada aberta Você que leva o progresso Rei na longa estrada deserta Há sempre alguém lhe esperando Um filho, a mãe, a mulher Faça tudo pra chegar Não corra, vá devagar Ei, motorista Rico, pobre, preto ou branco Cuidado na direção Conserve sua direita Escute sua canção 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 Minhas alunas, é chegado o momento de me despedir de vocês A minha profissão, vou ter que abandonar Porque meu coração, não pode suportar Contei ao diretor, o que me aconteceu De ser librava o professor, até que enfim o amor o convenceu Desta maneira eu não posso lecionar, a uma aluna que eu estou a namorar Seu diretor, ninguém está no meu lugar Nem a história do Brasil eu sei contar Esta garota não me deixa respirar Não vive as noves, já não sei multiplicar As minhas pernas começaram a tremular Eu vou parar, eu vou parar Eu vou parar de lecionar Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar de lecionar A minha profissão Vou ter que abandonar Porque meu coração, não pode suportar Ai ai Contei ao diretor, o que me aconteceu De ser librava o professor, até que enfim o amor o convenceu Desta maneira eu não posso lecionar A uma aluna que eu estou a namorar Seu diretor, ninguém está no meu lugar Nem a história do Brasil eu sei contar Esta garota não me deixa respirar Nove, dez, nove, já não sei multiplicar As minhas pernas começaram a tremular Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar de lecionar Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar de lecionar Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar de lecionar Quando a beleza e o calor do sol me trazem melodia Daquela tarde de primavera em que eu te conheci Meu coração bate mais forte ao ritmo da conga Teu corpo quente envolve meu sonho e me faz sentir Quando a beleza e o calor do sol me trazem melodia Daquela tarde de primavera em que eu te conheci Meu coração bate mais forte ao ritmo da conga Teu corpo quente envolve meu sonho e me faz sentir Uma canção de amor e fantasia Teu perfume de flor me deixa louco Da tua pele morena cor de café Quando a beleza e o calor do sol me trazem melodia Daquela tarde de primavera em que eu te conheci Meu coração bate mais forte ao ritmo da conga Teu corpo quente envolve meu sonho e me faz sentir Quando a beleza e o calor do sol me trazem melodia Daquela tarde de primavera em que eu te conheci Meu coração bate mais forte ao ritmo da conga Teu corpo quente envolve meu sonho e me faz sentir Uma canção de amor e fantasia Teu perfume de flor me deixa louco Da tua pele morena cor de café Teu perfume de flor me deixa louco Uma canção de amor e fantasia Uma canção de amor e fantasia Teu perfume de flor me deixa louco Da tua pele morena cor de café Quando a beleza e o calor do sol me trazem melodia Daquela tarde de primavera em que eu te conheci Meu coração bate mais forte ao ritmo da conga Teu corpo quente envolve meu sonho e me faz sentir Quando a beleza e o calor do sol me trazem melodia Daquela tarde de primavera em que eu te conheci Meu coração bate mais forte ao ritmo da conga Meu corpo quente envolve meu sonho e me faz sentir Eu sou eu, foi meu pai quem me fez assim Quem quiser que me faça outro se achar que eu sou ruim Me entrego cego à verdade, me desconheço no tempo No espelho sou vaidade, sou parte do tempo e do vento Eu sou eu, foi meu pai quem me fez assim Eu sou eu, foi meu pai quem me fez assim Quem quiser que me faça outro se achar que eu sou ruim De mim não tem videotape, nem nenhuma imitação Já fui buscar minha origem, encontrei gente boa e ladrão Eu sou eu, foi meu pai quem me fez assim Eu sou eu, foi meu pai quem me fez assim Quem quiser que me faça outro se achar que eu sou ruim Na roda me faço em samba, num teorema me explico Pra resolver não a pamba, cada vez mais me complico Eu sou eu, foi meu pai quem me fez assim Eu sou eu, foi meu pai quem me fez assim Quem quiser que me faça outro se achar que eu sou ruim Sou cidadão deste mundo, orgulho da geração Sou sério, certo e sisu, de uma filha e lugar do coração Eu sou eu, foi meu pai quem me fez assim Eu sou eu, foi meu pai quem me fez assim Para, para, melhor